A velocidade média de um móvel até a metade de seu percurso é de 90 km por hora e na outra metade restante é de 60 km por hora. Determine a velocidade escala média no percurso total. A velocidade no primeiro trecho, V1, é de 90 km por hora. A velocidade no segundo trecho, eu vou chamar de V2, é de 60 km por hora. Ele está querendo saber a velocidade média no trecho total. Então, a fórmula vai ser a seguinte. Velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2, dividido pela soma V1 mais V2. Então, vamos fazer essa conta aqui, substituindo. Velocidade média vai ser 2 vezes V1, V1 é 90. Vezes V2, V2 é 60, dividido por V1 mais V2. Então, vamos fazer essa conta. 2 vezes 90 é 180, vezes 60, vamos multiplicar aqui. 180 vezes 60. Vamos deixar o zero por último. C vezes 8, 48, vai 4. 1 vezes 6 é 6, mais 4, 10. Vamos colocar agora os dois zeros. Então, dá 10.800. Então, aqui no numerador dá 10.800. Dividido por essa soma, 90 mais 60. Vamos fazer aqui. 90 mais 60. 9 mais 6, 15. Dá 150. Então, dividir 10.800 por 150. Vamos simplificar logo esse zero com esse zero. Então, ficou 1080 dividido por 15. Vamos dividir. 1080 dividido por 15. O divisor tem dois números. Só que o dividendo 2 é 10, é menor do que 15. Então, vamos pegar o 108. Vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 1 vezes 7 é 7. Mais 3, 10. 5 para 8, 3. 0 para 0, 0. 1 para 1, 0. Vamos baixar o zero. 30 dividido por 15. Dá 2. 2 vezes 15. 30 para 30, nada. Então, a velocidade média, VM, é de 72 km por hora. Até a próxima. Então, vamos lá.